Olá, meu nome é Eduardo Bertero, eu sou médico urologista aqui em São Paulo, com especialização em medicina sexual e nós vamos conversar hoje sobre ejaculação precoce. Ocorre em indivíduos mais jovens, então a gente pode, até para comparar, a disfunção erétil é mais comum em indivíduos acima dos 50 anos, enquanto que a ejaculação precoce ocorre em indivíduos abaixo de 40 anos, porque é um indivíduo que está ainda com uma certa inexperiência sexual, ele tem um grau de ansiedade muito grande, esse grau de ansiedade acaba gerando essa ejaculação rápida, essa ejaculação sem controle. Aquele indivíduo que, antes de um minuto, logo depois que ele penetrou a vagina da parceira, ele não consegue controlar a ejaculação. Fisicamente, a gente não tem uma causa aparente. Então, tem homens que entram aqui, ah, mas não tem um nervinho, não tem um freio. Isso é tudo mito. É uma entidade autodescritiva. Quer dizer, é o próprio homem que vai falar, olha, estou realmente... Às vezes o indivíduo, tem homens que vem aqui, ele nem demora um minuto, ele demora mais. Ele demora dois ou três, mas ele está insatisfeito. Então, isso é uma coisa um pouco polêmica e varia muito. Então, a gente tem que considerar isso. Às vezes ele demora dois minutos, mas a parceira é lenta. Então, ele precisaria demorar mais do que dois minutos. Então, tudo isso tem que ser pensado. Temos terapia sexual, que é uma das opções. Quer dizer, o indivíduo tem que fazer sessões com um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra que é especializado na área de disfunção sexual. E, geralmente, eu recomendo usar um medicamento. Então, o medicamento que nós temos hoje disponível são os antidepressivos. São medicamentos que ajudam o centro da ejaculação. Eles vão aumentar a concentração de serotonina. Com isso, ele vai conseguir postergar a ejaculação.